Música Dando continuidade à aula passada, hoje vamos falar sobre estilos de marchas, formações e coreografias. A coreografia é a arte da composição estética dos movimentos corporais, cuja origem se dá quando surge a necessidade de apresentar uma ideia ou sentimento a um público, através de movimentos juntamente com o acessório. No corpo coreográfico temos as variações dos estilos de marcha, que é a comum, lenta, quebrada, passei, russa e pontilhada, como também as de formações, que são aberto e fechado, meia lua, diagonal, V, círculo, filas, X e etc. Com isso, existem dois formatos de coreografia diferentes. Quais são elas? A entrada e a peça. A entrada é realizada com deslocamento, onde o grupo inicia sua apresentação em um devido local e deslocam até certo ponto para sua apresentação parada. Ela contém alguns dos estilos de marcha, como a comum e a passei, e também informações que possam ser realizadas andando sempre para frente, e que não quebre o desenho proposto. Normalmente, é utilizado o aberto e fechado, V, filas e etc. Assim como a entrada, a saída tem o mesmo formato. A diferença é que o grupo sai da coreografia parada para a deslocada, fazendo assim sua retirada e finalização da apresentação. Já a peça, que é outro formato de coreografia, ela vem após a entrada e antes da saída, e é realizada parada, tendo como sempre um meio de referência para que o grupo não perca o seu eixo. Para esse estilo de coreografia, pode ser englobado todos os estilos de marcha e as formações podem ser das mais simples às mais elaboradas, como diagonais, X, meia lua, círculo, entre outras citadas anteriormente. E não acabou por aí, não. Assiste esse último vídeo, onde eu vou falar sobre como eu realizo a montagem de uma coreografia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, se inscrevam no nosso canal, quem ainda não é inscrito, e sigam as nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! E aí